E aí, vem geral, certo? Que nós tá aqui fazendo bagulho, vocês também, o Biel fortalece sempre, é isso. Vamos chegar geral. Batalha dos estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? Sem problemas, hein? Vamos lá, vamos lá, yo, 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 yo. Eu faço minha rima, bro, assim o peixe embalou. Eu te mato, minha rima é o punho lá do bebado. E cê não faz minha rima, então agora já parou, pesquisa lá no seu badu. Qualquer um próximo babado. Amigo, eu ganho de cê sem pudor. Sua rima infantil precisa de um babado. Mas eu passo minha rima, agora eu chego aqui, não se ganho de você, meu mana, que é Nani Mac Free. Aham, cê não faz rima boa e eu te mato, filhão. Yeah, 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 yeah. Eu nem preciso fazer tanto flow. Sabe, mano, eu sou MC, você é Nani Mac Free. Só que eu matemática, Nani Mac B, hein? Pega essa porra. Sabe, meu mano, que eu quero que morra. Pois cê sabe que eu vou te matando nessa lagoa, você já morra. Ou não, você vai ficar falando uma par de fita que eu não entendo. Mas tá suave, meu mano, cê sabe que eu já chego e surpreendo. É o punho do bebado. Mas cê sabe, eu não me desespero. Então agora você se fudeu. No presinho é punho de ferro. Ou não, sabe que cê apanha pois é muito fraco. Infelizmente, meu mano, cê sabe que as ideias já desacato. Aí, família, só o primeiro round daquele jeitão. Quem gostou da Simas do Mota faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Dopre. É isso, Dopre 1x0, dá um gole nessa água aí nele. Tudo que vai! Volta! O peixe pode, né? Então não. E aí, nós é a melhor vibe do Brasil ou não é, Zé? E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes. O que cês querem ver? Sangue! E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes. O que cês querem ver? Sangue! Sinceramente, mano, sabe que eu tô na moral. Esse cara não encaixa no instrumental. Você quer falar de bado, mas sabe que cê leva um pau. Cê sabe que eu vou chegando, meu mano. Só encaixa no instrumental. Cê achou que tinha rima, mas tinha de verdade. Por isso eu vou explicando, meu mano. Cê sabe que eu faço ping e já pis. Pois eu tô dando água pra todo mundo. Não gostou, escreve, madiz. Ou, vira um cut. Dá pra ver no seu semblante? Que pra mim você é irrelevante. Cê pode ser tudo o que quiser, mas no final de tudo cê sabe que agora cê fica gestante. E eu nem falo de dar luz ao Rapjão. Por isso, meu mano, cê sabe que agora eu faço free. Não é Erika, badu. Pois eu sei que na janela cê é Maria Fifi. Não, não. Eu não falei que a rima é de Erika. De conhecimento, truta, minha rima, certeza que é rica. Faço minha rima, mano, agora que eu te mato. Agora é pra chegar. Represento os manos, represento as mina. Não é RK, é tiro de AK. Tá, tá, tá. Tô batendo filho. Rima agora. Quer cumprida. Fala água. Bob Esponja. Volte a caçar suas águas. Viva a minha rima. Agora, mano, eu faço rima. Agora, cê caiu nessa rede. Que tipo a corsa que tá numa artruta. Agora, eu sei que eu morro de sede. Então, seja um MC bom, tá. Minha rima agora é sagaz. Que não adianta cê dar água pros outros. Se na rima não tem gás. Terceiro! 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 E ter paixão sempre. No Prezi começa quatro vezes de casa. É isso. Aê família, levanta uma mão pra cá. Vem, 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 vem. Geral, 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 geral. Vem, vem. Eita, amor. Pega a gente, não é nada. Vai vir. E eu quero beber, cara. O fô desses moleque. Barulho, sentido trap. Barulho, sentido trap. Quero beber, cara. O fô desses moleque. Barulho, sentido trap. Barulho, sentido trap. Cê sabe que eu sou uma pantera negra. Agora senti o peso da minha pata. Pois eu vou tá explicando, meu mano. Cê sabe que eu nem tô de abadá. Pois isso não é carnaval. Você quer falar de HK? Esses caras que falam de armamento são mesmo que sofrem pela morte de Agatha. É... Faz a rima, deixa a Agatha triste. Que minha rima é um mistério. Pode chamar sua Agatha Christie. Minha rima agora, mano. Faço um verso que é sincera. Pode botar o verde na rosa. Que hoje eu dou um tapa na pantera. Sabe, meu mano, que agora eu te digo. Pois, infelizmente, meu mano. Cê sabe que agora cê tá abatido. Pois cê tá falando de Agatha Christie. Sinceramente, agora intercalo. Eu tô acabando com essa Agatha Christie. Tá pra MC que só canta de galo. Só canta de galo. Só canta de galo. Eu faço minha rima e depois dou um rambo. Só canta de galo. Chame agora. Que você fecha com o João Frango. Faço... Que ganha na linha. Não ganha de mim. Canta de galo, mas não vai na rinha. Mas tudo bem. Meu mano, sinceramente, né? Meu truta, cê sabe que eu sou esperto. Não sou João Frango, mas cê é o Big Z que não entende desse alfabeto. Pega a visão? Como que faz? Sinceramente, né? Ei, 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 ei. Ó, 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 ó. Claro que eu tô cantando de galo, mano. Mas cê sabe, truta, que agora restrinze. Cantando de galo, tipo time. Porque cê sabe que Mineiro vive. Mano que eu faço a rima. Esse é que é o meu itinerário. Ganho de você e estilo o Mineiro. Porque esse é o meu diário. Filho que eu tô matando, filhão. Faço uma rima agora que eu insisto. Eu não vim pra ser João Frango. Neja Urbana, João de Santo Cristo. Pode falar que eu vou de encontrar luz. Você é João de Santo Cristo. Mas sabe que você prega os outros na cruz. Então pega aqui sua visão. Tá suave? Solta a voz. Sinceramente, eu sou um amigo. Você sabe que não é João de Cristo. Eu te mato, meu amigo. Eu não pego a visão. Faço minha rima. Essa é que é minha parte. Porque o moto é a própria visão. Pode chamar todas as skylight. Tô ganhando de você. Que de rima eu tenho amores. Pode chamar a feiticeira skylight. Eu faço a rima estilo Vingadores. Demorou. 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 Então, traga sua rima, escarlate. Sabe, mano, que eu faço free. Me conhecem como N.E.L.I. Na lente eu trago é só o Rubin. Então pega a visão. Vamos se faz. Sinceramente, você é muito fraco. Pois você é o Vingadores. Não é o Tano, mano. Não estrala. Puxa saco. Da hora você querer ser Rubin. Porque na rima não vai com a foice. Hoje ser foice. É o Rubikin. Com a aparência do Choice. Filho. Tá fazendo minha rima. Olha que deu para perceber. Te mata agora não é Rubikin. Eu sou Burger King. Tá bom, Cauê? Barulho pra essa batalha primeiramente, certo? Muito barulho pra essa batalha, família. Ae, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Dopré faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota. Bota o primeiro finalista da noite. Parabéns pro Dopré, irmão pra caralho.